O Cruzeiro tem um dia muito importante, até falei, que é a primeira partida de 2022. Os conselheiros votam a mudança no estatuto, se liga. O objetivo é pela negociação de 49% para 90% das ações da SAF para o futuro investidor. Traz uma janela de oportunidade para a XP e para o Pedro Mesquita de fazer a melhor negociação para o clube. No momento, a XP Investimentos aparece como a principal candidata ao comando da SAF. Porém, Pedro Mesquita, sócio da instituição, já disse que só vai investir se tiver o controle majoritário do clube. Quantas SAFs vão surgir na sequência no futebol brasileiro? Então a XP vai ter que cuidar com muito carinho dessa negociação em especial, para ela, inclusive, ganhar uma fatia importante do mercado. Mas eu, particularmente, acredito muito na XP, acredito muito no Pedro Mesquita e acho que estamos em boas mãos. Em 29 de novembro, o Cruzeiro anunciou o registro da SAF em cartório e definiu um capital social de mais de 22 milhões de reais. O aporte é considerado como a forma mais viável para quitar as dívidas nos próximos 10 anos e se fortalecer esportivamente. Acredito que vão aprovar com maioria absoluta, maioria esmagadora. Isso aí, dia importante, né, Gris? Ah, sim, CJ. E, assim, fica aquele clima meio de tensão, meio de incerteza a respeito do que vai acontecer. Mas eu já falei que essa semana eu não consigo acreditar que algum conselheiro associado do Cruzeiro vá sair de casa hoje e votar contra. Porque está muito claro para todo mundo que nesse momento não há outra alternativa. Eu falei que essa semana o Cruzeiro já está aí há dois anos, dois anos e meio, né, se a gente for contar, desde o início da crise lá em 2019. E ninguém apresentou uma outra solução, né. Ninguém falou assim, não dá para fazer de outra maneira. Desse jeito aqui a gente consegue fazer e vai reestruturar o clube. Então não há outro caminho nesse momento. Não há outra via. Acho que hoje vai ficar muito claro quem está pensando no bem do clube e quem está pensando nas benesses que o clube oferece a ele, né. Numa votação como essa e espero, sinceramente, que todos os votantes aí pensem no bem do clube, né, que é o mais importante nesse momento. Ô, Gomid, um minutinho para você falar desse dia importante para o Cruzeiro, Gomid. Agora sim. Agora vai ter um pouquinho menos, mais um minuto para você falar. Agora 40 segundos. Você já tem o bom encontro aí do que disse o Grisse, né. A gente não imagina que um grupo que pode se dizer que se torne na votação majoritária, né, tenha uma maioria nos votos, seja contrário a algo que pode definir de uma forma até certo ponto bastante significativa e o futuro do clube aí nos próximos anos, né, a médio e longo prazo. Os conselhos deliberativos com os clubes se tornando empresas, eles vão perder um pouco de relevância, né, se é que eles têm alguma atualmente. O poder de fiscalização que sempre foi deles vai diminuir, porque quem vai estar atento ao que se faz com o dinheiro é o próprio investidor, mas que isso não seja o entrave, né, não tenha uma vaidade política, né, institucional, por conta da entrada de pessoas, entre aspas, externas para comandar o clube também. É isso aí, concordo com você.